E a Companhia Energética de Minas Gerais adotou o sistema de pagamentos do PIX, idealizado pelo Banco Central, para o recebimento das faturas dos consumidores. E para incentivar a adesão dos clientes a essa nova modalidade de recebimento, a empresa idealizou uma campanha de premiação, como informa o repórter Euclides Oliva. O consumidor, além de se valer dessa facilidade de pagamento pelos meios digitais, pode estar participando de uma promoção entre março e maio deste ano, que ele pode obter crédito para ser utilizado, até num prazo de dois anos, dependendo do nível de gasto que ele tenha, digamos assim, por mês. Para comentar sobre esse assunto, eu converso com a agente de comercialização da Semig aqui em Varginha, Fátima Valias. Fátima, qual que é a ideia, por que a Semig está fazendo esse tipo de promoção, incentivando as pessoas a usarem o meio digital? É justamente para que as pessoas possam fazer o pagamento da sua conta de energia de uma forma mais prática, mais segura e mais moderna, que é o uso do PIX. Agora, no caso do PIX, a pessoa tem que fazer um cadastramento antes? Como que funciona o sistema? É, não basta só pagar a conta pelo QR Code do PIX. É importante que faça um cadastro no semig.com.br barra conta com o PIX. A pessoa vai entrar nesse site, fazer o seu cadastro e a cada conta paga por meio do PIX, ela tem que registrar nesse site esse pagamento. Então, não significa que ela tem que fazer o cadastro toda vez que pagar, não, né? Não, o cadastro é uma vez só e a cada conta paga, ela só entra nesse cadastro e registra a conta que foi paga. E no caso aí da promoção, qual que é o valor que a pessoa pode ter de crédito aí para o uso? O crédito é de até 5 mil reais e esse pode ser usado em até dois anos. Mas é importante que a pessoa esteja adimplente, ou seja, não tenha nenhum débito com a Semig no momento do sorteio para que ela possa concorrer. Vale para a pessoa física e jurídica, quer dizer, cidadão comum, empresas podem participar? Vale para todos os clientes da Semig. Bom, além dessa facilidade, se a pessoa quiser receber tudo pelo meio digital, a conta por e-mail, é possível? Sim, também é só fazer o cadastro no site da Semig, semig.com.br, para receber a conta por e-mail. E quem faz a opção da conta por e-mail, tem mais uma chance de concorrer nessa promoção. Quer dizer, é interessante aderir mesmo a esse e-mail digital que tem uma segurança também, não é? Tem a segurança e tem a facilidade de pagamento, né? Hoje o PIX é utilizado por muitas pessoas e facilita realmente esse pagamento. Para quem tiver dúvida, no site da Semig já encontra todas as informações ou tem que procurar um posto de atendimento? Não, no site já tem todas as informações e nesse site, semig.com.br, barra conta com o PIX, tem todo o regulamento dessa promoção. Ok, obrigado pelas informações. Fica a dica Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. Como você ouviu na entrevista, o cliente que cadastrar o recebimento da fatura por e-mail e que tala pelo PIX vai concorrer a R$ 5 mil em créditos de energia elétrica. Os cinco sorteios serão realizados de 30 de março a 28 de maio deste ano.